Música Segunda chamada para Daniel do Centro Música Sentado, coordenador Preparado? Sentado, coordenador Música 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 Solta, solta! Solta, solta! Solta! E... Vamos pintar, Daniel, bem-dra! Vamos pintar, bem-dra! Vamos pintar, bem-dra! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Solta, solta! Olha ele! Tem mais cotaque! Dois... Três... Mota, mota! Daniel! Vamos Daniel! Vamos Daniel, vamos lá... Fechadinho já entra em baixo Daniel! embaixo, embaixo! Vem lá, vem lá! Vem lá, vem lá, vem lá! Vem lá, vem lá! Vem lá pra entrar Daniel! Vem lá, vem lá, vem lá... Fecha Daniel! Fechadinho! Fechadinho! A curta é fechada Daniel, presta atenção 30, 30, 30, mais rápido Toca debaixo Daniel, debaixo pra cima, vamos lá Isso, mais uma Oh Daniel, mais uma, mais uma Tira a luz Festa, 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 festa Festa, 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 festa Jepiano Daniel, Jepiano, Jepiano Jepiano Daniel, cai na porta Jep Daniel Jepiano Daniel, Jepiano Daniel Jepiano Daniel Jepiano Daniel 20, 20, 20, 20 20, 20, 20 20, 20 Aê, vai tudo Daniel, vai, pô Fiquendo, piquendo Boa Vem, piquendo Boa Vem, piquendo Vem, piquendo Vem Vem 사 Vem 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 Segundos, fora Segundos, fora Vem 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 Ops! Girando, girando, girando. Não joga pra volta. Tranco solto, tranco solto. Tranco solto, tranco solto. Isso aí é esse. Compre-média, joga embaixo, joga embaixo. Tira esse garoto! Vai pintar depois, ok? Você vai pintar embaixo depois. Vamos lá. Gira, gira, Daniel. Vai de piada, tem meu dinheiro trabalhando. Onde é o corner, Daniel? Tira esse aqui, ok? Não entra no diretor. Não vai na pinta, não. Solta o cara, Daniel. Bota a mão, Daniel. Vamos lá, Daniel. Não, 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 não. Isso, não, não. Não dá pra cruzar dentro de esquerda, Daniel. Vamos lá. Fique esperto agora, ok? Gira, gira, gira. Daniel, quando eu marchar, quando eu marchar, tira essa serra, vamos lá. Bora, porra. Vamos lá, vai. Vamos agora, brilheira. Vai com ele, mano. Anhemp候 Nvidia. Putinho, Daniel. hatten eles, Charto vão. Manda um machado, Daniel. Manda mais um, mais um! Não saque! Então saque! Deixe agora. Bota direito. Bota direito só, nãoять. Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Não vai na vida Não vai na vida Vai debiando, Daniel Parando na sua frente Ir no fim Boa! 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 1 minuto e 48 segundos Segundo round De cara do corner Azul Valeu! 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 Música 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 Música